O Largo da Liberdade é uma área de lazer aberta à comunidade e que possibilita a realização de vários tipos de atividades. Muitas famílias aproveitam o espaço até para fazer piquenique. A Indiamara veio com a amiga e os filhos. A gente veio em família para brincar um pouco, eles estavam cansados de ficar em casa, entediados, então a gente veio aqui para passar o dia. E é gostoso esse espaço aqui em Pato Branco? Isso, é maravilhoso, muito bom. A gente vem sempre aqui no Largo, traz as crianças, andam de bicicleta, de patins, fizeram um piquenique, comeram, é uma diversão para eles. Desde o dia 26 de dezembro, o Largo recebeu ainda mais opções de atividades. A Rua do Lazer tem ofertado à criançada badminton, mini basquete, bolhas de sabão e até o chinelão. Diversão garantida para quem vem passar as tardes de férias por aqui. E durante esses dias de Rua de Lazer de férias, além das atividades no Largo da Liberdade e na parte de fora, aqui do lado de dentro, muitos jogos de tabuleiro que também divertem a criançada. A Tauane e a Gabriela aproveitaram todas as atividades, inclusive o jogo da memória. Eu gosto de brincar, vim com muitas amigas minhas para conversar, eu também venho com as minhas primas, eu faço um monte de coisa aqui, eu também faço piquenique, é muito legal, a gente me diverte muito. Eu gosto das atividades daqui. Se diverte bastante? Sim. O que você mais gostou hoje? Eu mais gostei de andar naquele chinelão. Se divertiu? Sim. As atividades da Rua do Lazer estarão disponíveis no Largo da Liberdade até o finalzinho deste mês. Segunda a sexta-feira, das 3h até as 9h da noite. E é o sábado, nós estamos com o horário das 2h da tarde até as 7h da noite. Lembrando que tudo que é ofertado aqui é de graça. Totalmente gratuito, não paga nada, só vim se divertir, só gasta calorias. Tchau. Obrigado.